Oi, amigas e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canal Guerra, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canalzinho lindo. E no vídeo de hoje eu tô muito, muito feliz, porque Samsung mandou essa caixa aqui pra casa e nós vamos descobrir o que tem aqui dentro. E vocês sabem que Zé Felipe foi embora, voltou pra Samsung. Então eu tô sentindo falta de ter um celular da Samsung aqui comigo, tá entendendo? Então hoje a gente vai abrir essa caixa aqui da Samsung pra ver o que a Samsung mandou aqui dentro. E gente, eu fiquei muito, muito feliz quando eu recebi essa caixa, por dois motivos. O primeiro é, cara, meu trabalho me trouxe aqui, tipo, que felicidade. Como é incrível poder receber produtos de marcas tão incríveis como a Xiaomi, como a Samsung, como a Motorola e eu sou eternamente grata a vocês. Meu trabalho me trouxe aqui, meu trabalho me deu vocês e eu sou, tipo, muito, muito feliz com isso. E a segunda coisa, como é incrível a vida e como a gente não pode deixar de sonhar. Quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, queria muito um celular da Samsung. Acho que era o S2, vocês terem noção. Eu lembro que minha mãe comprou o S2 Lite pra mim e ela parcelou, tipo assim, sei lá quantas vezes, nas caspaia. E hoje, vou chorar mais. Eu não só tenho condições de comprar qualquer celular pra mim, como a Samsung tem uma parceria comigo. Eles me mandam praticamente de 6 em 6 meses um celular novo pra teste, um celular novo pra que eu use até quando eu quero. E isso, pra mim, não tem preço. Então, muito obrigada pra você que tá me assistindo. Eu sou muito, muito grata de ter vocês na minha vida. Nossa, agora vamos abrir a caixa porque eu não aguento mais chorar. Obrigada, gente. Obrigada. Eu vou me recompor e aí a gente abre a caixa. Fechou, então. Fechou. Gente, eu tô muito empolgada pra abrir essa caixa. Vocês não estão entendendo. Tô muito, muito empolgada. Parece que tem só uma caixa aqui dentro. E eu vou abrir, ó. Com o meu bom e velho abridor de caixas. Não, vou abrir com um grampo de cabelo. E assim, gente, como eu tô morrendo de preguiça de buscar o negócio de abrir, tipo uma faca, eu vou abrir com um clipe de cabelo, tá? De florzinha ainda. Pra vocês não falarem que não é fofo. Eu achei fofíssimo. Ai, minha unha, cara. Muito bom. Preguiça dá nisso. Abriu. Ou não. Tcharam! Temos aqui uma sacolinha da Galaxy, gente. Empolgada estou aí. Vamos ver o que tem aqui dentro? Ah! Meu Deus! Se não é o bichão, gente. S23 Ultra em mãos, galera. S23 Ultra pra nós testar. Ai, tô muito empolgada, galera. Muito, muito, mesmo. Tan, 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 tan. Gente, olha o tanto de câmera que tem aqui, cara. Aqui vem o quê? Vamos ver o que vem aqui dentro. Cabo de regamento E só, galera Não veio a fonte Mas você pode pedir lá no site da Samsung Que eles entregam totalmente Gratuitamente pra ti, tá? Só não vem na caixa Mas eles te entregam gratuitamente Vamos ver aqui agora, galera Meu Deus, ele é lindo demais Ah, para Crê em Deus, Pai Que trem lindo Ai Cê tá doido Gente do céu Tenho até medo de usar um celular desse, cara Meu Deus Aqui tem a canetinha Ai, que da hora Nossa, muito perfeito, gente Olha o tamanho das câmeras desse cara Gente Eu vou tirar a minha aliança Pra vocês verem o tamanho Em comparação Isso aqui é uma aliança normal Tipo, que cabe no meu dedo Tem noção do tamanho dela? Tamanho das lentes É demais, galera É muito, muito incrível Gente Eu tô muito emocionada Gente, ele é realmente bem grande Muito, muito grande mesmo Olha Muito perfeito Muito mesmo Eu não tenho o que falar sobre Eu não tenho o que falar Ele é da cor que eu queria Ele é do jeitinho que eu queria Meu Deus Aqui eu encaixo pra canetinha, ó Que nós teremos entrada tipo C Slot pra chip E alto-falante Vou abrir aqui o slot de chip Pra mostrar pra vocês Ó, gente Aqui na gavetinha Nós temos slot pra dois SIM cards Frente e verso, né? Ele tem uma vedação aqui, ó De borracha Essa coisinha cinza É uma borrachinha Pra não entrar poeira Pra não entrar um liquidozinho Alguma coisa assim Umidade por essa entrada, né? E pra não estragar o seu aparelho Ou o seu chip Muito chique, cara Eu tô me sentindo chiquíssima com esse celular Sério Tô me sentindo muito chique Vou apertar e segurar aqui, ó No botão de power Pra gente fazer As primeiras configurações dele Uhul Ligou, galera Que bom que tá funcionando, né? O importante é que está funcionando Vou começar aqui A nossa configuração Não vou colocar nenhum chip por enquanto Vou colocar aqui no Brasil, né? PTBR Concordo com tudo E vamos continuando aqui, meu senhor Gente, uma coisa que eu já percebi Que eu fiquei Meu Deus, que incrível É a borda dele, gente É praticamente nula a borda É uma bordinha de nada E ele tá com 9% de bateria, gente Gente, tudo pronto Então vou apertar aqui, ó Em concluir Ah, eu adoro esse barulhinho da Samsung, cara E, gente, eu vou começar a instalar coisas aqui Então, por exemplo Quero colocar no Instagram, né, cara? Ai, que legal essa pêncil dele Nossa, muito incrível, mano Instagram Vou baixar o Instagram primeiro Vou baixar aqui o TikTok também Que eu gosto bastante Shen, né? Porque eu sou consumista Da Shen HBO Max Eu quero ver como ele se comporta Consumindo conteúdo, né? Acho bem importante testar O que mais? Que eu vou colocar aqui nele já De primeira, assim E Spotify, né? Importante Baixar aqui o Send Noir Com o aplicativo que eu uso Pra transferir dados do celular Pro computador Sempre Tanto em Androids Quanto em iPhone E tudo mais Muito bom, muito bom Gente, eu marri o cabelo Porque tava um calorão E pra gravar detalhe Eu tenho que ficar, tipo Assim, sobre a mesa, sabe? Então Eu tô criando uma radinha E, gente Tô aqui com esse lindíssimo, gente Perfeito Que celular perfeito Ele é muito lindo Olha Olha, olha Apaixonada por ele, cara Tô muito feliz Muito obrigada Gente, muito obrigada Já tirei fotos? Não Vou tirar uma agora Tirei uma agora Só pra registrar o momento Soltei o cabelo A gente tava muito feia Pra tirar foto É melhor cabelo solto Gente Amei Mútil E assim, gente Já baixei vários aplicativos aqui Já coloquei aqui Meu Insta Entendeu? Mas Ele tá totalmente Sem nada Vocês querem que eu faça Personalização com vocês dele Eu sei que vocês querem Farei Mas Pra me usá-lo Assim Do dia a dia Eu quero muito Trocar Principalmente Os papéis de parede Não vou colocar Nenhuma personalização a mais Mas quero fazer Uma coisinha, né? Pra deixar o que? Mais bonitinho Amigos E a única coisa que eu fiz Foi Coloquei Essa minha foto aqui, ó Engramado Mas parece que eu tô indo Pra Hogwarts Que eu achei muito, muito linda Achei que ficou bem bom Eu gosto dessa foto demais E aí Eu coloquei também Essa fotinho aqui, ó Como tela de início E com esse Oitio de pesquisa No rosinha Que eu acho que O que? Deu uma valorizada Entendeu? Eu gostei bastante Achei que ficou o que? Tendência É simples Mas até a gente fazer Nosso vídeo de personalização, né? Tá de boa Eu vou ficando por aqui Me conta aqui Se vocês gostaram desse vídeo E se gostaram de saber Que esse é o novo celular Aqui do canal Ele vai ficar um tempinho Aqui com a gente E eu já quero saber Quais vídeos vocês querem Sobre ele aqui Fechou? Tô fechou Tô esperando vários comentários aqui E vou responder todos Um beijo enorme pra vocês Até o próximo vídeo Aqui tem vídeo de segunda a sexta Às 19h E fui! Tchau, amigos! Amo vocês!